Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim, né? Se não tiver, vai ficar se Deus quiser. Não é isso? Vamos lá as nossas resenhas, nossas conversas, né? Gente, eu acho que as pessoas pensam que eu sou boba, que eu sou leiga, que eu não entendo de justiça, que eu não entendo de nada, né? Pra elas eu sou apenas uma pobre pessoa que mora no Nordeste, né? Que é ignorante, mas só, gente, que elas estão redondamente enganadas. Elas não sabem, fazem fakes, né? Fazem fakes. Toda pessoa que aparece no YouTube, tenho certeza que elas têm, assim, uma certa raiva, uma certa rincha, porque tem muita gente que gosta do nosso canal, sim. E a raiva maior, gente, é porque eu não sou de panelinha, eu não sou. Eu não sou dessa, eu faço, eu faço isso aqui, como eu já falei pra vocês, a parceria que eu quero é entre vocês, primeiro Deus, vocês e eu, entendeu? Eu não quero mais parceria com ninguém. Porque vocês, gente, vocês me informam das coisas, eu vou verificar. E a maioria das coisas que vocês me falam são verdade, sim. Tô falando assim, gente, porque tem gente que faz fake e vem dar notícia aqui no canal, aí eu vou verificar, é tudo mentira, tá? Mas os inscritos mesmo, de verdade, sempre dão, sempre quando acontece alguma coisa, vem logo no canal me avisar. E isso, eu agradeço muito, gente, agradeço, assim, do fundo do meu coração, o carinho que vocês têm por mim, tá? Mas essas pessoas, gente, não aceitam, não aceitam isso. Aí, de vez em quando, ficam pegando no meu pé. Bem que elas gostariam, né, gente, de ter as notícias que eu tenho. Bem que elas gostariam de ter o drone, que a gente sabe. Mas não tem credibilidade, né, gente? Tanto que faz um vídeo me defamando e sempre tá apagando os comentários, né, querida? Não apaga, não, tá? Que os poucos que eu vi lá, as meninas não foram com falta de respeito. Apenas deram a opinião dela, tá bom? Apenas isso. Aí tem gente que fala, ah, você também apaga o comentário. Apago, sim. Se vier com falta de respeito aqui, gente, eu apago na hora, não resta dúvidas. Por quê? Porque eu não sou obrigada, né, gente? A receber a pessoa me xingando, me detonando e eu deixar ela aqui no canal. Não deixo, gente. Eu não sou obrigada a ouvir isso. Não sou. E nem vocês. Pessoal pensa que a gente é tolo, né, gente? Me poupe. Quer pegar as pessoas pra Cristo? Tá com mais ou menos uns dois meses que me pegaram pra Cristo, né? E agora tá de novo. E agora tá de novo. Eu já disse, gente. Quando eu quero investigar uma coisa, eu investigo. Investigo a fundo. Aí você fala assim, não, mas você mora tão longe, não. Mas hoje em dia, gente, tem tanta coisa. Tem WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram. Se você quiser mais fundo ainda, você pode até contratar um detetive, né, gente? E se você tiver dinheiro. Mas eu não tenho, né? O jeito é eu usar os meus meios mesmo. Mas isso é assunto pra outro vídeo, tá bom? Pois é, gente. Essas pessoas são meio sem noção, né? Querem derrubar o nosso canal de qualquer custo. Mas não vão fazer derrubar não, sabe por quê? Porque tem um Deus todo poderoso, tá? Que tudo pode. Aí tem... Ah, lembrando, gente, que tem pessoas que falam assim. Mas você fala no nome de Deus, você fofoca. Gente, não é fofoca. Fofoca é quando você levanta falso uma pessoa. Mas quando você traz a verdade, é resenha, tá? E, gente, em todo trabalho é assim. Lembrando, gente, que isso aqui não é trabalho pra mim. Isso aqui nunca foi minha renda. E algum dia, se o canal crescer, pode ser um complemento, tá? Uma ajuda. Mas nunca será a principal renda, tá bom? Aí a pessoa fica dizendo bobagem, gente. Não pode, né? E respeito a vocês, gente. Eu venho aqui falar o que tá... Não é nem respeitar outras pessoas. Mas é em respeito a vocês que eu me explico. Que vocês são inscritos. E eu tenho o maior respeito por vocês. Vocês sabem disso. Tá bom? Vocês sabem disso. E eu super que agradeço vocês que me apoiam. Eu super que agradeço de verdade. Tá? E outra coisa, gente. É... Essa... Depois eu vou fazer um vídeo, gente. Falando sobre isso. Falando sobre um assunto aqui. Que eu tô aqui assuntando, tá? Vejam, gente. O vídeo não ficar muito longo, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Oi, gente. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Tudo bem com vocês? Gente, eu tava pensando em uma coisa aqui. É... Vocês não acharam aquela viagem da Maria muito suspeita? Será, gente, que ela não foi pra lá? Pra calar a boca de algumas pessoas? Ou será que não foi pra gente pensar que ela é uma pessoa que realmente ela não é? Pra receber o perdão da família? Mas eu tô achando, gente, que ela foi realmente pra calar a boca dos familiares dela. E calar a nossa boca também, né, gente? A gente, minha e de vocês, né? Mas é muito esquisito, muito estranho. Mas eu vou descobrir. E quando eu descobri, gente, eu venho aqui falar pra vocês, sim. Esse assunto aqui, gente, era uma coisa que eu tinha que vir falar com vocês. Que eu tava assim, sabe? Tava meio... Meio com a pulga atrás da orelha. Era, amigo. A pulga atrás da orelha era uma pulgona, gente. Não era pulga pequena, não. Que é muito estranho, gente, a saída dela pra ali. E perdoar a mãe de uma hora pra outra, né, gente? Aí tem, gente. Aí tem, mas eu vou descobrir. Beijão. Até o próximo vídeo.